Esse nosso jogo aqui tá mais fácil, tá mais difícil, hein, Nori? Bom dia. Bom dia, Carol. O jogo tá... tem boas e más notícias nos Jogos Olímpicos pro Brasil. Vamos no otimismo, nós temos recordes acontecendo, temos aquela sensacional exibição das meninas da ginástica artística, entrando pra história dos Jogos Olímpicos, temos algumas decepções, principalmente no voleibol masculino, dizendo que todos nós brasileiros somos tão fãs e acreditamos tanto, a situação tá bem difícil, mas tem bastante coisa pra gente falar. Então a gente vai começar com otimismo, olhando pras nossas meninas da ginástica, com alegria, porque é isso, elas faturaram bronze, como já te contamos aqui, na ginástica artística por equipes, e aí a gente olha pra frente, né? A gente comemorou, já mostramos aqui o show que as meninas deram, mas a gente quer olhar pro individual, porque tivemos ali, entre as meninas, destaque pra Rebeca Andrade, até mostramos a reação da Simone Biles, acompanhando ali a performance da Rebeca, porque teremos um duelo, Estados Unidos versus Brasil, Simone Biles versus Rebeca Andrade, porque até o momento, pelo que a gente viu ali na competição por equipes, a disputa tá equilibrada. Muito, muito. Primeiro, há um detalhe importante, eu tava vendo o que a Ludmilla trouxe no PodCNN, uma das... nós somos medalha de ouro na criatividade desses memes de internet, é impressionante como brasileiro rapidamente... E é rápido, né? Muito rápido e são todos ótimos. O que a gente pode falar de Rebeca Andrade e Simone Biles? É uma das melhores e mais legais rivalidades do universo olímpico hoje. As duas são amigas, as duas se gostam, elas já declararam que uma torce para a outra, claro, dentro das limitações dessa disputa que existe entre elas individualmente. São dois dos maiores nomes das Olimpíadas, Carol. Nos Jogos Olímpicos, geralmente a ginástica artística concorre com muita potência na questão de escolher ou definir quem são os grandes nomes dos Jogos Olímpicos. E elas concorrem efetivamente por essa... não existe um prêmio do grande nome das Olimpíadas oficial, mas o mundo reconhece o grande nome dos Jogos Olímpicos. E elas duas estão nessa disputa. Inclusive, a imprensa norte-americana considera a Rebeca Andrade uma, entre aspas, ameaça real para a superioridade da Simone Biles. É, e vamos mostrar aqui por que essa ameaça, Nuri? A gente traz um quadro comparativo nas notas por equipes, né? Que é justamente essa disputa que eu falava, que está equilibrada, porque a gente tem a Rebeca levando a melhor nas barras assimétricas e também na... daqui... no salto. Pronto. Ela tem uma vantagem nas barras assimétricas, que são aquelas que têm duas barras com alturas diferentes, que as atletas dão o salto para... é muito bonito, muito lindo de ver. Na trave, 10 centímetros para fazer os equilíbrios, nos exercícios de solo e no salto, aquele salto que também é muito bonito. Tudo é muito bonito na ginástica artística. A gente vê que elas estão muito, muito equilibradas. Qualquer erro pode representar a vitória de uma ou de outra. Por isso que os norte-americanos falam muito da capacidade que a Rebeca tem de competir em pé de igualdade com a Simone Biles. E destacam o seguinte, Carol, a Rebeca passou por cirurgias de joelho, complicadíssimas, dificílimas, de ligamento cruzado anterior. Ou seja, é uma superação também, né? Uma superação incrível dessa atleta brasileira. E no caso da Simone Biles, não competiu a última Olimpíada por questões de saúde mental e ela volta muito confiante. Muito, muito. O esporte nos Estados Unidos é muito baseado na preparação psicológica, além da questão técnica e da questão da habilidade natural dos atletas. Os americanos têm muito essa capacidade que a gente, no Brasil, muitas vezes faz a leitura errada, de achar que eles são marrentos, que eles são mascarados. Não, eles trabalham muito com a confiança e a capacidade de acreditar que eles podem chegar, que eles podem ganhar. Muitas vezes a Simone Biles tem, algumas pessoas interpretam de forma equivocada o comportamento dela. Núria, o que explica essa ascensão, esse crescimento da nossa ginástica? Eu destaco mais uma vez aqui a declaração, salvo engano, da Jade Barbosa, quando ela diz, olha, nós, aqui nós, as meninas, a equipe, somos consequência de um trabalho feito de anos atrás. Muitos anos, Carol. Em termos olímpicos, são 44 anos de trajetória. Eu volto um pouquinho mais no tempo. A primeira vez que o Brasil participou de um campeonato mundial de ginástica com as mulheres foi em 1978, em Estrasburgo, na França, com uma atleta chamada Lilian Carrascoza.